Música Gols, gols e mais gols na TV FuteRio Fim de semana agitado e você vai acompanhar muita bola na rede a partir de agora com a Série B1 do Campeonato Carioca Começando no sábado para Gonçalense e Santa Cruz no Alzirão O primeiro gol do jogo é do Santinha, bola alta, a defesa do Gonçalense se confunde e Rincón aproveita, entra na área e faz 1 a 0 Depois é a defesa do Santa Cruz quem erra também numa jogada de bola quicada na área e quem manda pro gol é Jones, 1 a 1 Logo na sequência, jogada de bola pelo meio e Jones sai no mano a mano para tocar e virar o jogo, 2 a 1 No segundo tempo, Magé bate falta bonito no ângulo para dar a vitória ao tricolor metropolitano, Gonçalense 3 e Santa Cruz apenas 1 No jurídico outinho, América e Angra dos Reis Gols apenas na segunda etapa, o primeiro é do Mecão, lançamento de Anderson 15 para Moisés que corta e bate para fazer 1 a 0 o Mecão Agora Daniel entra pela direita, tenta o chute meio cruzado e o Irá acaba cortando contra o próprio patrimônio América 2, Angra dos Reis 0, placar final No Lourival Gomes, Sampaio Corrêa e americano O Canão saiu na frente, lançamento na área e Maicon Aquino desviou para fazer 1 a 0 para o Alvinegro O Sampaio no entanto, logo empata, após este pênalti Na cobrança, a lei do ex, Léo Guerreiro, artilheiro da B1, ao lado de mais outros jogadores, bate e faz 1 a 1 Mas o americano foi valente e na raça buscou a vitória Após lançamento na área, Maicon Aquino de novo, lá na segunda trave, tirou o gol do Claudio Maradona Mas o importante é que foi o gol do americano 2 a 1 em cima do Sampaio e ficou nisso No Alzirão de novo, mas agora à tarde, São Gonçalo e Duque de Caxias O Duque sai na frente no primeiro tempo, jogada pela direita, a bola encontra Natan e o goleador não falha, batendo para fazer 1 a 0 Depois do intervalo, mais Duque e agora Bruno Veiga, outro goleador das antigas, voltando e com gol, 2 a 0 E teve mais Duque e mais Natan Ele agora invade a área e chuta no alto, sem chance para Luiz Guilherme, 3 a 0 Duque de Caxias O São Gonçalo ainda vai diminuir no finalzinho, após este cruzamento E Chayenne, sempre ele, também um dos artilheiros do campeonato, fazendo o gol de honra Mas não foi nada além disso não Duque 3, São Gonçalo 1 E estamos conversados Em Los Larios, Tigres e bom sucesso A perda da baixada sai na frente Diego Salles solta a bomba e o goleiro Marcelo Carné Ai Marcelo Carné, 1 a 0 O bom sucesso empata, lançamento na grande área, o goleiro soca para frente E Michael, esperto, bate por cobertura, fazendo um bonito gol, 1 a 1 De novo Tigres ataca, agora cruzamento da direita, bola bate na zaga Kika passa por cima de Marcelo Carné e Diego Salles aproveita de novo, 2 a 1 Tigres Mas o bom sucesso vai responder na bola aérea Escanteio batido pela direita e Felipe Silva, na segunda jogada, cabeceia para novamente igualar o marcador Final Tigres, 2, bom sucesso, também 2 No Eduardo Guinle, Friburguense e Itaboraí No friozinho da serra, a águia saiu na frente Jogada pela esquerda, batida para o meio da pequena área E Edu, sempre ele, guardou de novo Já sabe né? Hashtag brota na base e toca o merengue 1 a 0 Itaboraí Mas nem deu muito tempo de comemorar, porque o Friburguense empatou logo depois Bola da esquerda em que Dedé, esperto, bateu para fazer 1 a 1 E no segundo tempo veio a virada do Frisão Jogada de Jorge Luiz, que entrou pela esquerda da área e virou o marcador Fazendo seu primeiro gol desde o retorno ao clube Final Friburguense 2, Itaboraí apenas 1 Domingo, no Nivaldo Pereira, pela manhã, Barcelona e Arte Sul Jogo de gol solitário e foi do Barça Escanteio da direita e o zagueiro Israel cabeceou lá da segunda trave Para marcar o gol da vitória do Barsinha 1 a 0 diante do Tricolor da Dutra No Aniceto Moscoso, a tarde, Barra da Tijuca e Serra Macaense O Barra sai na frente, disparo de longe, o goleiro do Serra da rebote e Eric O lateral goleador apareceu para fazer 1 a 0 para o Tricolor No segundo tempo, mais um ataque rápido do Barra, pelo lado Cruzamento para trás e Tiaguinho apareceu, esperto, para marcar o gol da vitória do Barra 2 a 0 em cima do Serra Macaense E no Atilho Marotti, em Petrópolis, Serrano e Carapebus O Serrano saiu na frente no primeiro tempo, após bola lançada na área, uma grande confusão Mas Marcelo Regis estava esperto para fazer 1 a 0 o Leão da Serra O Carapebus, no entanto, vai empatar depois deste pênalti Gil Sandro cobra e faz 1 a 1 Agora o lance mais bizarro da rodada, bola recuada para o goleiro Gustavo Ele tenta chutar, a bola sobe e passa por cima dele E Lyon, esperto, é quem vira o jogo para o time do Norte Fluminense 2 a 1 No segundo tempo, mais Carapebus e mais um pênalti Desta vez quem bate é o Wilkson, fazendo 3 a 1 O Serrano ainda reage Jogada de Marcelo Regis em que ele cruza e Cauê, esperto, conclui para o gol Mas não muda nada no panorama do placar Carapebus 3, Serrano apenas 2 E ficou nisso O único 0 a 0 da rodada aconteceu no sábado Entre Olaria e Aldax, no Marrentão Tchau Tchau